Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje iremos testar o Norton 360, versão 5.0.0.125. Esta é a versão final. Já fiz a instalação prévia do software, foram mantidas as configurações padrão, e, como sempre, nada foi alterado. Vamos às principais melhorias trazidas pela versão 5 do Norton 360. Escaneamento de reputação. Agora o Norton oferece uma camada adicional de proteção para detectar vírus, trojãs, spyware e outras ameaças. A tecnologia de serviço de reputação do Norton analisa, em tempo real, diferentes atributos de arquivos e de aplicativos, para determinar se eles são seguros. Esta nova versão do Norton 360, avisa usuários sobre downloads perigosos, de forma proativa, protege o computador, ao analisar os arquivos e aplicativos recém-baixados, antes de instalar ou de executá-los no PC. Esta ferramenta de otimização do computador também sofreu melhorias. Ela ajuda a melhorar e a manter a performance do PC e seus aplicativos. Identifica aqueles programas que possam estar afetando o desempenho do PC, tornando assim mais fácil a tarefa de manter o computador rodando em sua melhor performance. Vou agora atualizar a base de dados do Norton 360. A base de dados está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Estes dois serviços aqui pertencem ao Norton. em torno de 37 MB de memória RAM. Tem aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Este já foi detectado como um Trojan, Trojan Downloader. Estes dois serviços aqui pertencem ao Norton. Este também foi detectado como um Trojan. 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 como um TrojanDownloader. Este também foi detectado. Este, ao invés de executar, eu vou salvá-lo. Este, ao invés de executar, eu vou salvá-lo. para ver se ele o identifica. Vejam que ele identificou o arquivo sem que eu tenha executado. Vou tentar executá-lo, mas nada acontece. Vou tentar executá-lo. Este também foi detectado. Vamos lá. 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 O link anterior foi detectado pelo filtro de web. E este agora foi detectado pelo filtro de web. E este também foi detectado pelo filtro de web. E este também foi detectado pelo filtro de web. Aqui, o Norton informa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem, vamos lá. 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 Obrigado pela assistência. descrição deste vídeo e até a próxima. tchau. Tchau.